Duvido uma revisão de botânica tão legal quanto essa. Olha esse grãozinho de feijão. Nós vamos ver morfologia, fisiologia, tudo num vídeo só. O grãozinho de feijão vai começar a emergir a sua raiz. Ela cresce a favor da gravidade. É um grave tropismo positivo. Fugindo da luz, fototropismo negativo. E essa raiz diferencia suas partes. Região silberosa, região pilífera e região lisa ou de crescimento. O grãozinho se abre em dois, mostrando que nós temos aqui uma dicotiledônea e o caule emerge, crescendo sempre em direção à luz, fototropismo positivo e fugindo da gravidade, grave tropismo negativo. O que você vê aqui são nós e no espaço entre dois nós, entre nós, as partes de um caule. Coisa linda, né?